Oi, 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 pessoal! Gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. É sempre uma alegria ter vocês aqui acompanhando cada vídeo que eu posto. E no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês a conclusão do jardim feito na antena parabólica. Eu já dei algumas prévias para vocês, mas ele não estava totalmente concluído. Agora, então, eu finalizei e eu vou mostrar isso para vocês com riqueza de detalhe, que eu sei que é o que vocês amam. Então, pessoal, o jardim ficou assim. Por cima de tudo eu cobri com areia, só para dar aquele aspecto de deserto mesmo, sabe? Tentei colocar bastante pedra, fiz algum... tentando imitar que fosse na natureza mesmo, sabe, pessoal? Coloquei ali, olha, o cacto saindo do meio das pedras. Eu gostei bastante do resultado. Lembrando que eu não coloquei muito cacto aqui, pessoal, porque o intuito desse jardim era só armazenar os cactos que vieram da casa da minha irmã. Esse aqui era a coleção dela. Então, eu não quis colocar muita coisa que não fosse da coleção dela para não perder esse negócio de que esse jardim aqui é dela, né, pessoal? Para quando ela vinha aqui, ela poder matar a saudade dos cactos, né? Ver como eles desenvolveram bonito. Então, eu não quis muito tirar o foco de colocar somente plantinhas que vieram da coleção dela. Eu agreguei essa aloe e aquele monstro branco ali, que é uma euphorbia láctea variegata, né? Eu incluí porque eu achei que estava faltando alguma coisa para dar aquele tchan no arranjo. Mas, no mais, foi assim que ficou. Eu gostei bastante do resultado. Vocês que também gostaram, quiserem colocar em prática, tá? Tem mais vídeo aí no canal, quem não tiver visto ainda, explicando como foi que a gente montou esse jardim aqui. E aí, vocês podem estar colocando uma infinidade de opções aí dentro, tá? Não é obrigatório vocês fazerem com cacto. Você pode fazer com suculenta, que dá um colorido maravilhoso. E o vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem todos com Deus. Um beijão e até a próxima!